Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tipo, eu tiro o chimp e foda desse box muito grande, né? Será que fala? Acho que Paulo, não é bem meio de assunto a... Só que o que você quer? Mais uma vez, é... E a bateria era brutal, velho. A bateria dava pra você... Era um teclado com os surdos, os tons, o bombo. Eu tocava ali porque eu tocava a musiquinha da Bjork nela. E o meu behavior ficava igualzinho nos surdos. E, pô, a gente gravou a bateria nos três dias, mais ou menos, né? Ficou... Foi uma gravação bem... O processo de gravação foi bem tenso, né? Exigiu bastante de mim porque foi direto, a bateria tinha tempo pra ficar lá e tal. Só que, no final das contas, ficou fudido. E o CD tá muito foda. E o CD tá muito foda. E o CD tá muito foda.